Sorteio da Quina, concurso 5.402 com o prêmio na faixa principal de 4.275.296,44 reais. Se ninguém acertar os 5 números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Vamos começar? Apostas em mãos, bolas posicionadas, tá na hora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Vamos chamar o primeiro número. Já começou o sorteio da Quina, bola verde, número 63. Verde, 63. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena, na sequência tem Loto Fácil. Bola preta, número 67. Preta, 67. Vamos seguir sorteando. Você chamando, a sorte chegando. Bola laranja, número 09. Laranja 09. Foram sorteados os 3 números, faltam 2. Você ainda tem chances. Bola rosa, número 66. Rosa 66. Mais de 4 milhões de reais é o prêmio na faixa principal. Bola vermelha, número 61. Vermelha 61. Vamos confirmar os 5 números sorteados no concurso 5.402 da Quina. Confira comigo. 63, 67, 09, 66 e 61. Os auditores, as auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Lembre-se, logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Abril. Amém.